Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai finalmente fazer drift com o Camaro, tá ligado? Eu falo finalmente porque a gente só anda brincando, tá ligado? Todos os vídeos que eu já postei fazendo drift com o Camaro não foram pra valer, tá ligado? Tipo assim, foi eu tentando, foi eu brincando, até porque eu sempre fui em lugares que eu não tinha onde fazer drift, tá ligado? Eu sempre dei um jeito, é aquela palavra, eu dava um jeito pra colocar o carro de lado. Porém, aqui atrás de mim, mano, a gente tem uma pista, nada menos, nada mais, uma pista de drift, meus amigos. É isso, mano, tem uma pista completa desde lá até lá, meu amigo. Ou seja, hoje a gente vai tirar a real prova, se eu consigo ou não consigo fazer drift com o meu carro, que no caso é um Camaro V8 SS, turbo, biturbo, motor 2JZ, tudo que é jeito. Não, brincadeira, é só um Camaro mesmo, a única diferença dele é que ele tá remapeado, tem um intake ali no motor e tá solcando, é a única coisa. Mano, eu não sei se eu vou conseguir, tá ligado? E outra, meu carro, ele é automático, tá galera? Ele é automático, ele não é manual, não tem embreagem, então isso dificulta um pouco. Mas eu vou tentar fazer o pouco que eu sei fazer acontecer, tá ligado? Vocês podem ver que, mano, isso aqui é um carro de drift de verdade, galera. Ó, ó isso aqui. Esse aqui é um motor 2JZ ou 1JZ, não sei, mano. Isso aqui é um carro de drift de verdade. Aquilo ali, aquele é um carro de final de semana, galera. Eu vou mostrar outros carros de drift aqui. E, mano, quem vai me avaliar se eu fiz drift ou não, vai ser um piloto de drift, tá? Porque sempre é eu que me avalio, tá ligado? Aí eu falo, ah, eu fiz drift, eu fiz, pronto. Hoje não, hoje vai ter um avaliador. Né, Miguel, toda vez que eu vou fazer drift, eu falo que eu fiz drift. É, você sempre fala, mas hoje não vai ter esse problema. Hoje vai ter um piloto aqui pra falar se você fez ou não fez drift. Ó, galera, vocês podem ver que tem um outro carro de drift aqui, tá ligado? Ó, esse aqui é um carro de drift. Olha, aquele ali, eu vou falar uma vez, aquele ali é um carro de fim de semana. Ó, galera, aqui tem outros carros de drift abandonados, no caso, né, mano? Esse aqui mesmo, vocês já conhecem, é famoso no canal. Enfim, e tem esse aqui que eu nunca vi a primeira vez, bem bonito também. Brunão, seguinte, o Bruno é piloto de drift, certo? Profissional já, Bruno? Profissional, a gente tá tentando ser profissional. Seguinte, hoje você vai avaliar se eu fui bom no drift ou não. De Camaro? De Camaro. Ó, mas tem que levar em consideração que é automático, que eu nunca fiz um curso. Não, já fez, já fez, já fez sim. Vou ser mais rigoroso. Não, eu fiz duas horinhas de curso. Não, mas já fez. Tá, você vai ser rigoroso. Vou ser rigoroso. Vai. Ó, vamos dar uma incrementada, talvez botar uns obstáculos pra tu estacionar. Não, mano, aquilo ali já é um obstáculo pra mim. Isso aí eu engatei, dei ali no meu Camaro, já é um obstáculo. Tá, fechou, hein. Fechou? E aí, mano, você acha que vai sair hoje drift com o Camaro? Pelo que você acompanha, que eu ando já fazendo a zotatória. Ah, a zotatória é suave, né? Agora, a pistinha ali é mais complicada, você viu, né? A vantagem é que ali não tem obstáculo pra você subir, tá ligado? Tem um poste. Tipo um meio fio, um poste. Tem um poste bem no meio ali, você viu? Não, mas não vou bater não, mano. Tomara. Vai dar boa, vai dar boa. Então, galera, vamos já começar a preparar o carro aqui. Tomara que dê certo. Lembra que tá um sol de 50 graus aqui, mano. Eu nunca vi um sol de balneário estranho, mano. É um sol de balneário diferente do sol da minha cidade, tá ligado? E lembrando, mano, que eu rodei 600 quilômetros, tô em balneário Camboriú, só pra fazer esse vídeo. Bom, e outros, né? Mas é mais fazer esse vídeo. Mas olha isso aqui, mano. Olha esse carro aqui. Olha o tamanho desse carro. Meu amigo, cabe minha mão. Você tem noção disso? Olha isso aqui, velho. Que louco. Mano, se vocês gostam de conteúdo de drift, mano, já vai deixando o like que eu vou estar sempre tentando trazer um pouco aqui no meu canal, tá ligado? Meu canal não é focado a drift igual a do Bruno, porém, a gente sempre tenta incrementar um pouquinho aqui no meu canal. Então, mano, se você quer que eu gravo naquele carro? Deixa aqui nos comentários. Se vocês querem que eu gravo no Nissan do Bruno, deixa nos comentários. E, mano, sua ideia é sempre bem-vinda e, quem sabe, a gente consiga aí fazer drift no Nissan também. Mas aqui, a gente vai tentar nesse aqui agora, moleque. Tomara que dê certo, moleque. Bom, galera, eu vou fazer uma volta de apresentação agora pra mim conhecer o melhor da pista. Ô, Bruno, mostra a pista aqui pra mim. Já vai pra pista? Vamos lá. Bora lá. Só me fala uma coisa. Qual o nível de dificuldade nessa pista pra mim? É, ela é mais complicadinha, assim, porque tem pneu, tem poste. Então, tipo, não pode errar. Se errar... E? É, o automático dificulta, né? Dificulta, é. Mas você acha que eu vou conseguir? Vai, tu é bom, Renato. Tu é bom na onde? Tu é bom, claro que é. Eu só sei rodar. Confio. Galera, então vamos sair aqui, vamos dar uma voltinha. O Bruno vai mostrar melhor a pista pra mim. Ó, entra aqui, já pega a direita. Ó, tá vendo as marquinhas de pneu? Aham. Só seguir as marquinhas de pneu aqui, galera. Ó, isso aí é meu medo. Depois do cone lá, o conezinho, pega aquela roazinha pequena. Rapaz, mas não entra no drift ali, né? A gente entra, de camara é mais tenso. Não, não tem nem como. Não, é apertadinho, apertadinho aqui, ó. Galera, é o seguinte. Eu fiz um curso de duas horas. Eu já peguei uma base. Os caras treinam todo dia. Então, pra eles, eles falando aqui, parece que é fácil. Eles tem um carro de embreagem, carro potente. Mano, não vou mentir. Eu vou fazer esse drift com bastante medo. Até porque eu não posso bater meu carro. E eu já vi que a pista é difícil, mano. Tem essas paradas de... Como que é o nome disso aqui, Bruno? Shinkane. Shinkane. Pra mim eu falo Shuriken. Shuriken, moleque. E aqui? Aqui manda pra lá de novo? Aqui já pega a curvinha e já entra. Essa aqui é a curvinha que a gente vai tentar. Ah, tá. Entra aqui. É. Faz. Aí vai reto e tal. Só pra pegar a manha. Vai tentar o freio de mão? Não, não. Bem. Ah, esse aqui eu vou bater no pneu. Ah, aqui é mais difícil. E agora? Eu vou bater no pneu. E lá na frente? Ah, lá não conta como drift. Tá complicando, hein, Renato? Era só a primeira curva. Ah, tá. Aqui não faz, então? Pode fazer. Se quiser pode inventar por tudo aqui. Ah, tô beleza. Isso aqui é todo drift aqui, ó. Então, olha o seguinte, Bruno. Primeiro eu vou dar uma volta com você ali, perto dos meninos, só olhando. E depois você vai entrar no carro comigo. Beleza. Porque a parte você vai ter medo. Vamos tirar um pneuzinho ali, só pra garantir, pra não bater? Tem uns pneus ali, uma pilha de pneu. Vamos. Só pra garantir. Vamos chamar a tropa, tirar os obstáculos, porque não é Nutella, moleque. Gente, vamos ajudar a tirar os pneus da pista. Tirem tudo, até o poste. Tira tudo fazendo favor. É isso. Ah, pô. Se que você vai ficar fazendo, por favor, eu vou fazer. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Mano, a gente vai tirar os obstáculos. Porque, galera, eu sou iniciante. Eu já vou falar uma vez. Eu sou iniciante. Eu não faço drift. Eu brinco que sei fazer drift. Eu brinco. Nem no jogo eu sou bom no drift. O cara que é bom é esse aqui, ó. Não, mas vai que é bom. Pode ver a diferença de braço, mano. O que que tem braço? Não sei, mano. Então, mano, sem mais enrolação, vamos entrar no carro. Primeiro, o Bruno vai estar ali do lado do Miguel avaliando como tá indo, como não tá indo. E depois ele entra no carro comigo pra ver onde eu tô errando. Demorou, então partiu pra fazer drift, moleque. Calma aí. Eu tô só me aquecendo. Aquecendo, é. O cara manda. Ele manja. Ele fica falando que ele não manja. Ele manja, cara. Ele manja. Vamos lá, galera. Agora é de verdade. Nossa senhora. Quase que o Léo morreu a trampelar. Foi mal, mano. Caralho. Vai lá, bobão. Fica perto. Fica perto. Galera, eu dei uma rodada ali. Eu tô tentando usar o freio de mão e eu nunca uso. Eu, sinceramente, não sei por que eu tô usando o freio de mão, mano. Eu tô tentando puxar o freio de mão. Tem o toque, mano. Tá o toque, né? Porque, ó, o Camaro é difícil, hein. Tem que ir no que isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Proposital, ó. Ele deu essa rodadinha. Foi proposital. Foi proposital, é. Mano, não tô conseguindo controlar meu carro. Não sei o que tá acontecendo, galera. Tá treinando, hein. Só fiz merda. Tô tentando puxar o freio de mão. Cara, tô com pra caramba, mano. Não viaja. Vou tentar dar uma puxada. Mano, tá muito difícil, mano. Pô, ali tu mandou bem, velho. Mandou bem, sério mesmo. De fora tá animal. De dentro tá assim, ó. E aí, Bruno? Se o Renato inventar de andar de fazer drift mesmo, eu tô ferrado, cara. Tá ferrado? Vai ser um competidor aí, porque ele tá treinando, cara. Ele falar que não tá treinando, ele tá treinando. Eu tô sabendo que ele tá treinando. Ele tá treinando escondido. Ele tá treinando escondido, é. Tá andando muito, moleque. Camaro é muito difícil. Eu, quando andei no Camaro, não consegui fazer, não. Agora vai. Agora vai. Segura. Pera, ia bonita. Ia bonita. Ia bonita essa daí. Não tá indo, mano. Não tá indo. Cara, se ele pegar meu Z, ele fecha a pista. Fecha, né? Fecha, fecha. Ele tá andando pra caralho. Pegou todo o toque já da transição. Galera, é muita coisa pra fazer, tá ligado? É muita. Tipo, muita mesmo. É trocar de marcha. E olha que é automático. Tem na borboleta, mano. Não tá indo, mano. É puxar o freio de mão. Mano, é foda. E aí, Bruno, o que você tá achando do nosso piloto aí? Eu tô com medo, tô com medo, cara. Ele tá... Olha não, olha lá. Mentira que ele fez isso. Chega, chega. Eu não falava, mano. Eu acho que nem o Renato tá andando, não. Não é ele que tá dirigindo, ó. Tem alguém ali. Tem um dublê. Muito, cara. Vamos ver se é ele mesmo. Vamos ver se é ele. Eu só fiz bosta, né? Nada. Para. Profissional. Mano, eu rodei. Nada. É tu mesmo que tá aí. Não tem ninguém aí, cara. Agora é você que vai vir aqui, Bruno. Ai, ai, ai. Ferrou agora, rapaziada. Galera, eu tô até suando. Suando mesmo. Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Então, é o seguinte. Eu tô tentando aconselhar a frente mão. Tá mandando frente mão? Tô tentando. Porque tem que matar a velocidade dele. Bom, galera, vamos lá. Eu vou sair de segundinho aqui. Aí, aqui eu rodo. É que tu tá puxando o freio de mão um pouquinho antes. Puxa o freio de mão nesse momento. Aqui? Na hora da transição. Ah, tá. Porque o que acontece? A tua transição tá muito rápida. O carro tá jogando na traseira. Se tu mata na transição, aí o carro dá uma sentada e tu consegue emendar. Eu vou tentar. Se eu lembrar. Porque, galera, olha que desespero. Você não lembra mais nada. Eu vou te ajudar, vou te ajudar. Então vai. Você fala, puxa, puxa, puxa. Isso, vai ser tipo um tutorial. O carro tá tão rápido. E, mano, só tem pneu ali, galera. Eu não quero bater no pneu. Sério, eu não quero. É melhor que meio fio. É, com certeza. Vamos lá. Aí, agora, agora. Freio de mão. Aí, agora vai. Vai, moleque. Vai, vai, vai. Podia ter usado o freio de mão também aqui nessa transição. Quando eu lembrei. Mas bem pouquinho de freio de mão. Eu achei que eu ia conseguir fazer sem usar. Agora vai. Vamos mudar aqui. Vai, vai. Ele tá um sabonete, né? Mas acho que o Camaro começou a aprender a fazer drift. Você lembra que era difícil? Era. Agora ele tá fácil, parece. Outro tá bom, né? Não sei, mano. Acho que nem eu tô bom, não. Mas vamos lá. Agora, freio de mão. Aí. Saiu o freio. Boa, 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 boa. Já entendo aí. Aí, meu Deus do céu. Boa, 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 boa. Que delícia. Aí, freio de mão, freio de mão. Para aí, para não funcionar. Boa, boa, boa. Tá em terceiro, mano. Caraca. Fiz que não vai. Ó o pneu, o pneu do céu. É isso? Caraca, mano. Camaro automático. Camaro automático. Meu Deus. Eu vou tentar mais uma sem errar. Mano, acabou o freio de mão, galera. Quando eu falo que acabou o freio de mão, acho que esquentou tanto. Ah, é? Que eu não... Nossa, pelo menos o meu freio de mão esquenta tanto. É que não é um freio de mão pra isso, né? Então, e as pastilhas dele, já olhei, tá horrível. Galera, o Boquinha tá ali esfriando os pneus, porque... Quando o pneu fica saindo arame, é que já acabou? É. Então eu não saio ainda, não. E aí, é mais ou menos isso? Para um automático, 400 cavalos. Então, eu quero ver se ele vai emprestar o 350 dele, né? Mas tu tem que comprar um, cara. Ah, eu não sei se eu compro. É um paquete, hein? Assim, segredo, né? Vamos ver futuramente. Então, isso que eu falo... Se tu tá conseguindo com o Camaro, com o Zeta, tu vai aqui, ó. É, o Zeta que ele tá falando é o Nissan 350Z. É o carro pra isso, tá ligado? O Camaro... Eu queria explicar. O Camaro é um carro... É um carro pro dia-a-dia, mano. É um carro pro dia-a-dia. E assim, eu já vi Camaro no Drift. Tem. Só que manual. Manual, é. Pode ir, Baguinha? Vamos lá, Bruno. Não tem aqui um negócio pra segurar, né? Ah, peraí. Vamos, mano. Eu tô com esse grama ali, ó. Aqui dá medo, mano. Aqui é muito a estreito, caraca. Aí, frente de mão. Ah, esqueci. Aê, boa, 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 boa. Pegou um pouquinho de grama ali. Foi! É isso. Cara, fez tudo certinho. Fiz aí, então. Ah, porque eu fiz de mão lá, tem errado. Não funciona mais, galera, ó. Ah, funcionou. Agora vai, agora vai. Chega, chega. Consegui o que eu queria. Dá um cheiro aqui. Galera, estamos molhando aqui o pneu. Olha, chega esse... Tá pegando fogo, filho. Olha o outro lado. Vem cá, vem. Escudo o barulhinho. Olha, galera, ó. Até que não gastou tanto, né, Baguinha? Pô, louco. Só tudo. E as últimas entradas suas aqui foi da hora, hein, mano. Por quê? Nossa, você jogou a traseira, tá ligado? Como foi, mano? Você aqui no... Foi louco, mano. Olhando daqui de trás, tipo... Nas minhas primeiras voltas, você deu umas mancadinhas. Para as últimas, mano, você andou pra cá, né? E você que tava ali no meio? Meu amigo, nunca senti tanta emoção na minha vida, mano. Sabe que eu curto essas coisas, né? E ainda mais olhar de pertinho, velho. Sério, curti pra caramba, dominou demais. Só deu umas falhadinhas ali no S, mas... Mas ali é foda, mano. Não, mano, é muito pesado. Não, mas não é isso não, mano. Você metia o pé, aí ele virava. E na hora de voltar, ele... Quando ele escapa, acabou. E como ele era pesado, ele escapava e virava, mano. Não tinha o que dizer. Você que é o cara que mais me critica. Mano, falar a verdade pra você, velho. O que aconteceu? O bar tava do lado, mano. Não era o bar que tava dirigindo. Não, era eu, não. Não, mano. Não dominou, então, hein. Fala, bar, as especificações técnicas, como foi, nota... Cara, nota pro Camaro, nove e meio. Sério, nove e meio. Porque o Camaro é difícil de fazer. Eu não consegui, cara. Ele conseguiu. Acho que tem dom, hein. Quem sabe, aí. É o Bonato, será? Não, não quero serrar meu Camaro. No meio pra fazer drift, não. Ah, compra outro daí, se não quer o Camaro, compra outro. Mas foi bem? Foi bom pra caramba. Tá treinando, né? Fala a real. Não dói, vai treinar onde, né? Na rotatória? Eu tenho certeza, cara, que ninguém anda assim. Mano, então esse foi o drift que o Camaro... Tipo, galera, o máximo que eu já fiz de drift... Eu falo drift, quando eu falo drift, os pilotos de drift que eu ia me matar, tá ligado? Né, quando eu falo, fiz drift, aí você sai um pouco de lado, hein. Não, mas hoje tu fez drift. Hoje foi drift? É, eu fico brincando que vocês fazem na grama, né? Não vale. Mas hoje foi drift. Hoje foi filé. A única vez que eu fiz drift de verdade, mano, foi tipo em uma rotatória. E aqui é muito mais difícil, galera. Porque aqui você tem que dar aquela transição. Agora ele tá falando de o Shuri Ken, Shuri Han, Shuri Man. Não sei, mano. É a transição quando você tá com o carro assim e você tem que virar. Eu nunca tinha feito... Eu nunca tinha usado freio de mão no Camaro. Nunca. Aqui foi a primeira vez que eu senti a necessidade, galera. Porque o carro tava muito rápido. E, mano, ele tava embicando nesses pneus aqui. Imagina um Camaro duas toneladas batendo nesse pneu. O que que não vira, mano? Para-choque diz adeus, né, mano? Mas, sim, eu tô bastante feliz com o resultado, galera. Tô bastante feliz. Eu que não treino drift, assim, direto, tá ligado? Igual os caras. Eu que não tenho um carro de drift. Eu que não tenho nenhum simulador mais de drift. Pra quem não sabe, meu simulador deu pau e eu vou ter que mandar arrumar. E, tipo assim, saiu, né, mano? Tem que ter muita coragem, galera, pra fazer isso. É um carro caro, caro demais, não tem seguro. Então, assim, você viu o pneu, mano? Você tem que ter coragem e ir. Mano, esses pneus aqui, galera. Imagina isso aqui batendo no Camaro, mano. Isso aqui é duro, galera. Isso aqui é duro. Mas, que nem o Bruno falou, é melhor bater no pneu do que numa guia, num poste. A gente tá numa pista totalmente controlada. Se o piloto de drift disse que a gente foi bom, então eu vou acreditar. Eu acho também que eu fui ótimo. Perto de todas as vezes que eu fiz drift, que eu tentei fazer drift. Essa foi a primeira vez que eu coloquei de lado, que eu fritei pneu. Que eu, mano, eu acertei uma hora essa transição aqui e vim pra cá. Mano, eu acertei a pista inteira uma hora. A maioria eu errei também, mas que eu acertei essa pista inteira, eu acertei, mano. Então é isso aí. Eu creio que se eu pegasse pra treinar mesmo com força, eu conseguiria ir longe, tá ligado? Só que, mano, pneu no Camaro é muito foda conseguir, galera. O pneu do Camaro não é um simples pneu. Não é igual esses pneuzinhos que, tipo, de Gol, de Palio. O pneu do Camaro é um aro 20, 245, 45. Procurei, meu amigo. É caro, é raro de achar. São poucos lugares que você vai achar esse tipo de pneu. E quando tem, mano, não tem mais. Então é foda, tá ligado? Foi isso aí, galera. Eu curti, mano. Eu curti mesmo. Adorei. Espero fazer mais drift. Quando tiver mais pneu, né? Porque tem que dar uma parada aqui, só o pneu vai embora. Mas isso aí, mano. Tá valendo? Tava andando muito, mano. Vai, confia agora aquele ali em mim. E ali? É. Então, eu tô com um pouco de medo, porque eu acho que vai mandar melhor que eu. Aí o pessoal vai achar que eu não sou. Ah, fazendo drama, né? Não, se tu pegar aquele ali, se tu pegar o meu Z, tu fecha a pista. Será, mano? Fecha. Então, galera, enche nos comentários. Faz agora, faz agora. Não, não vou fazer agora. Faz? Se a galera encher nos comentários, eu vou e faço. Então, mano, lota de comentários, lota de like, mano. Quantos like, Léo, pra mim pegar o Z? Mano, 100 mil likes. 100 mil. É pouco, mas só pra nós conseguir pegar o carro. 150 mil likes. Não, 100 mil, só pra nós pegar o carro. 150 mil likes. Não aumenta, não aumenta. Vai, 1 milhão. 150 mil likes, eu bato o carro do Bruno. Uhul! Ah, 1 milhão, 1 milhão. 150 mil likes, amaziada. Eu vou comentar nesse vídeo, mano. Eu vou. Então, é isso aí, galera. O piloto de triste. Falou, se chegar a 100 mil likes, a gente cata o carro. Se chegar a 150, eu bato o carro dele. Demorou? A gente triste, tá indo embora aí. Falou, Léo. Olha lá, tchau. Falou. Já tá? Eu não vou deixar eles ir embora, galera. Vamos pegar o 350Z, vamos ver se a gente consegue fazer um vídeo, pra ver como eu... Como eu me porto dentro de um carro de triste de verdade. Então, é isso aí. Vou deixar o vídeo pra ver se você gostou. Deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis. Vai! Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON